É Sergipão 2016, ó, este final de semana tem a oitava rodada do Hexagonal, um dos líderes da competição, o Sergipe, vai encarar o Estanciano, que não está nada bem no estadual. No João Auro, o pensamento tem sido um só, agora é final mesmo, é preciso vencer para seguir tranquilo aí no campeonato. O Estanciano não tem mais chances na competição, mas para o técnico Clemer o que importa não são os resultados do adversário, e sim o que o Sergipe vai mostrar em campo. E para isso é preciso foco e determinação para sair com mais uma vitória. É importante que a gente faça um bom jogo aqui, faça a nossa parte, porque a gente fazendo a nossa parte, com certeza a gente vai estar brigando aí pelo título. O time não está definido para esse confronto. O técnico colorado só vai anunciar a escalação minutos antes da bola rolar, domingo, na Arena Batistão. Uma coisa é certa, o meia Iago, que se destacou no jogo passado quando fez um gol, e uma linda jogada que resultou no gol da vitória contra o Dorense, está na briga pela titularidade. Está acirrada, né? Desde quando eu cheguei aqui, eu tenho trabalhado dia após dia aí para poder conseguir a titularidade. Uma vitória domingo deixa o Sergipe mais tranquilo na competição. O sonho de assumir a liderança isolada do campeonato ainda está bem vivo. Mas para isso, o time rubro precisa torcer por um tropeço do Itabaiana. Só que por aqui, não tem essa de secar o adversário, viu? Nós vamos procurar fazer a nossa parte, que é vencer o Estanciano, e deixar a outra equipe lá, a bomba para o lado deles lá, entendeu? É isso aí, Itabaiana que faça parte dele, confiança também, e assim segue.